Música FMG, para fazer parte dessa mesa, a Fábio Jardim, diretor de comunicações, presidente da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais e o Elisandro Lotinho de Souza. Quem que é o Elisandro? Presidente da Associação Nacional de Praças e Entidades Representativas de Praças Policiais e Bombeiros Militares e Estaduais. Nossa, a nascida! Letícia Godinho, está aí? Vem cá, ô Letícia, porque está distante. Godinho de Souza, pesquisadora em Ciência e Tecnologia da Fundação João Pinheiro, docente e diretora-geral da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro. O tema dessa mesa é reforma da carreira policial no Brasil. É esse o tema dessa mesa. A palavra está com o Carlos Eduardo. Obrigado, Maria. Maria. Pode deixar, pode ir a Keira ali, que a gente espera de me dar uma ajeitada. Isso. Obrigado. Vamos chegando para a nossa última mesa, mas, no final, eu dou os últimos informes, os encaminhamentos, como é que a gente vai seguir após esse primeiro colóquio, porque a gente vai terminando e fica imaginando, e agora, né? E depois a gente fala tanto, traz tanta informação. Aí, no final, a gente vai retomar um pouco e passar quais vão ser os encaminhamentos após esse primeiro colóquio. A gente vai dar início, até para a gente poder manter a questão do tempo, como a Maria já disse, o tema dessa mesa, sobretudo para quem está nos acompanhando via internet, no site do PT e pelo site da Fundação Pécio Abramo, é a reforma da carreira policial no Brasil. Lembrando que, seguindo o rigor da Maria, viu? Agora a Maria já deu o exemplo aqui, não vamos seguir direitinho, viu? Pois é, então tem que seguir. Então, 20 minutos, tá? Para as apresentações, para as falas. Os 5 minutos eu aviso. A gente tenta manter isso, até para poder garantir a participação também, né? Do pessoal que ainda está aqui nos acompanhando. Então, a gente começa, eu passo a palavra primeiro para Letícia Godinho, que é pesquisadora em ciência e tecnologia da Fundação João Pinheiro. Letícia? Obrigada, Cadu. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a organização do evento. Acho que os outros colegas já devem ter se manifestado nesse sentido, mas extremamente relevante a gente discutir esse tema. Enfim, tem alguns anos que a gente está, me parece, patinando, né? Sem avanços significativos. Os temas desse coloquio, acho que tocam em questões centrais, eles não esgotam o tema. E o tema hoje da mesa, enfim, reforma da carreira policial, é um tema que é um desafio para mim. Eu agradeço o convite para estar ao lado dos colegas. Acho extremamente importante o formato que se optou por estabelecer nesse coloquio, colocando acadêmicos e policiais, trabalhadores da segurança pública. Acho que o caminho é, de fato, esse mesmo. A gente não pode fazer essa discussão setorializada, dividida, vamos dizer assim. Então, quero dizer que é uma grande satisfação e espero contribuir com o debate. Eu acho que o tema da carreira policial, apesar de eu ser acadêmica, é um tema ainda pouco explorado. Eu estou falando do ponto de vista da academia, óbvio. Ele é um tema ainda pouco explorado pela academia. A gente tem poucos trabalhos sistemáticos sobre o tema. É um tema difícil de entrar, acho que justamente porque algumas questões fundamentais sobre o serviço policial, sobre a profissão de policial, ainda não foram superadas. Acho que esse é um dos principais motivos. O professor Rodrigo Azevedo, que é um professor da PUC do Rio Grande do Sul, está agora desenvolvendo um trabalho grande, ampliado, que ainda está em fase de elaboração, mas que talvez tende a ser, deva ser o trabalho mais completo, que a gente vai ter acesso muito daqui a algum tempo. Bom, o tema da reforma policial, então, da carreira policial, especificamente, o debate, esse debate tem gerado em torno, basicamente, de uma proposta principal. E aqui eu estou partindo do pressuposto de que a gente tem um público heterogêneo, então acho que eu vou falar algumas coisas meio básicas, e eu peço desculpas se eu estiver falando coisas muito básicas e muito fundamentais, mas vamos lá. A principal proposta que existe hoje na discussão da reforma da carreira policial é a proposta de acesso único com terceiro grau. Então, aqui nós temos que discutir duas coisas básicas. Primeiro, o acesso único, a carreira única. Em segundo lugar, o pré-requisito, que é o terceiro grau. Acho que são as duas principais questões que são fonte dos debates hoje dentro desse tema. E aí eu vou tentar, então, discutir um pouco esse tema, o tema da carreira única, trazer os argumentos que são, geralmente, levantados, mobilizados para esse debate, tentar discutir um pouco também esse pré-requisito do terceiro grau, do ingresso, já com o terceiro grau, e depois, enfim, apontar algumas questões para a gente pensar que não são conclusivas, não são definitivas, que é para ajudar um pouco a avançar no debate. O tema da carreira única, a proposta da carreira única, ela pressupõe, ela questiona a necessidade de se haver duas, três, quatro, enfim, carreiras para a polícia. Ela está propondo que a polícia é uma só, que a missão policial é uma só, que o serviço policial é uma só. Depois nós temos que descobrir o que é isso, mas, enfim. Mas ela está questionando justamente, essa proposta questiona justamente a necessidade de se ter mais do que uma carreira. E ela pressupõe também que a carreira policial pode ser progressiva, ela pode ser cumulativa. Então, o indivíduo entra na organização e ele vai progressivamente ascendendo, progredindo, de acordo com alguns critérios, que, obviamente, nós temos que pensar, eles não estão prontos ainda e eles dependem de um estudo do que é justamente a profissão, o que é o serviço que se espera que se tenha. Quais são os argumentos contra, que geralmente são mobilizados contra essa proposta? Em primeiro lugar, é basicamente um grande argumento com desdobramentos. O argumento de que, ao fazer isso, os mecanismos de ascensão, eles se tornam um pouco claros. Eu posso, por exemplo, passar a favorecer, sei lá, apadrinhados ou familiares, enfim. Seria adotar essa proposta, poderia abrir portas para o favoritismo. Algumas pessoas argumentam que se unificar as carreiras, ou se estabelecer uma entrada para as carreiras policiais, seria inconstitucional. Porque o acesso às carreiras é meritocrático. Também não concordo com esse argumento, não. Acho que a gente pode ter uma carreira única, com diferentes desdobramentos, isso não é inconstitucional, mas esses são os argumentos que estão presentes. Esse é o argumento que está presente. Quais são os argumentos a favor? Acho que são basicamente de três ordens. Primeiro, a progressão, para a progressão, conta a experiência que o sujeito tem na organização, seu desempenho, para usar uma palavra da moda. A ideia de que eu crie incentivos para não só permanecer na carreira, mas progredir na carreira, enfim. De alguma maneira, apostar no meu trabalho. Então, nesse sentido, a progressão interna, ela motiva o sujeito. E se eu posso ter algum tipo de pré-requisito, por exemplo, para poder preparar ou pensar essa ascensão. Então, quais são os argumentos, vou tentar desdobrar um pouco mais esse argumento a favor dessa proposta de se criar uma carreira única. Eu não sei se todos aqui sabem, não sei se todos têm essa experiência. Nas polícias, geralmente, o ingresso ocorre por meio de duas entradas. Então, por exemplo, na polícia civil ou na federal, a entrada para a gente e a entrada para o delegado. Sendo que a entrada para a delegado, eu preciso ter o pré-requisito de ser formado em direito. No caso das polícias militares, eu entro como praça ou como oficial. No caso dos oficiais, eu tenho que ter um curso superior. E algumas organizações estaduais têm adotado, recentemente, o pré-requisito de um curso específico. Não só ter curso superior, mas ter o curso de direito como pré-requisito para ser oficial da polícia militar. O que isso significa? Isso significa que eu posso ter um agente, eu posso ser um agente o resto da minha vida e nunca chegar a ser delegado. Então, eu posso ter uma ampla experiência de investigação, mas nunca chegar a comandar uma equipe. Mesmo que eu tenha bacharelado em direito, eu tenho que passar para um concurso externo, portanto, para virar delegado, para ter o salário aumentado, inclusive. E, da mesma forma, o indivíduo pode ser delegado sem nunca ter sido investigador, sem nunca ter experiência, enfim, da ponta. Na polícia militar é a mesma coisa. Eu posso virar oficial, eu posso comandar uma companhia de 15, 20, 40, sei lá, enfim, cento e tantas pessoas, ou um batalhão, sem nunca ter tido experiência na ponta também. E, da mesma forma, o praça pode ficar 30 anos na organização e nunca acender. Pode não, né? Provavelmente, enfim, ele nunca vai acender, nunca vai virar oficial, ele vai aposentar depois de 30 anos com o mesmo salário, ou um salário muito parecido com aquele que ele iniciou a carreira. Bom, qual é a segunda questão, então, que eu prometi, estou tentando me manter dentro do tempo, falar, né, a questão do ingresso ter como pré-requisito uma formação de terceiro grão. Aí, o que a gente tem que tentar, quais são as perguntas que a gente tem que tentar responder para ver se essa é uma boa opção. A primeira pergunta é, primeiro, o que eu espero, né, qual é a formação necessária para o profissional policial, né? Enfim, quais são as habilidades, quais são as competências, enfim, o que ele precisa saber em termos teóricos, em termos práticos, né, em termos até atitudinais, enfim. E será que eu vou aprender isso num curso universitário? Enfim, será que esse conjunto de conhecimentos, enfim, de competências que eu exijo dessa profissão, a gente aprende, por exemplo, num curso de direito? Enfim, eu tenho sérias dúvidas, eu sou formada em direito, eu não falo isso de maneira, vamos dizer, leviana, não, vou ao contrário. Existem várias, uma série de estudos que apontam o problema do ensino jurídico no Brasil, era extremamente dogmático, eu acho muito difícil a gente achar que o ensino jurídico no Brasil oferece as competências necessárias para se ser policial hoje. Nós precisamos perguntar também se as academias oferecem esses conhecimentos. Daqui a pouco eu chego lá. Mas, então, quando a gente pensa, então, no planejamento de uma carreira, nós estamos falando aqui de reforma de uma carreira policial, eu trabalho na Fundação João Pinheiro, esse é um tema com o qual a gente trabalha muito, quando a gente vai pensar no planejamento de qualquer carreira, a gente busca responder perguntas básicas, eu disse aqui que a minha fala ia gerar em torno de algumas questões óbvias. O que é ser policial? O que eu devo fazer enquanto policial? Como que eu devo fazer isso? Em serviço, fora do serviço? Como que eu devo agir? Quais são os argumentos a favor, então? Os argumentos a favor do terceiro grau, as pessoas que defendem o argumento a favor do terceiro grau, do ingresso com o terceiro grau, dizem que, com isso, eu vou trazer para dentro das organizações um policial com uma melhor formação, um melhor entendimento, por exemplo, da sua missão, dos seus serviços. Eu conheço algumas poucas pesquisas que fazem essa relação. Conheço duas pesquisas que foram feitas nos Estados Unidos, que mostram que há, de fato, uma relação entre o indivíduo ter um ensino superior e ele ter uma atuação policial, por exemplo, menos abusiva, menos violenta. Aqui, os autores desses dois estudos atribuem esse resultado, essa conclusão. Para eles, isso tem menos a ver com o curso com o qual eles foram submetidos, com o curso que os indivíduos fizeram na universidade, enfim, na instituição de ensino superior, mas muito mais com a convivência no ambiente universitário que facilita, que favorece, enfim, a implicação dentro de uma certa sociabilidade, dentro de um certo ambiente que favorece a tolerância. E aí, esses policiais, esses servidores, então, eles, de alguma maneira, eles tendem a ter um comportamento menos violento. Então, é menos o curso em si, mais o processo de socialização que tem a ver com o ambiente de formação universitária do que outra coisa. Essa é a conclusão desses dois únicos estudos que eu conheço. Quais são os argumentos contra? Eu já falei aqui, eu já antecipei. Não se aprende a função policial nos cursos de direito, necessariamente. Então, alguns países adotam isso, outros não. Isso não é uma regra. na maioria dos países, na verdade, o que se tem é uma formação direcionada, que não necessariamente é de terceiro grau. Então, enfim, acho que isso resume um pouco o debate sobre esse segundo ponto. Bom, eu queria, então, agora caminhar para... Eu queria, então, caminhar para um conjunto muito mais de questionamentos e de apontamentos do que de argumentos prontos e acabados. E agora a minha fala entra, de fato, nas habilidades. Aqui eu vou para o básico mesmo. A proposta da carreira única supõe que a gente pode falar de uma carreira policial, eu antecipei isso no início, com desdobramentos. Então, que essas habilidades, que essas competências básicas dos policiais, eles podem ser compartilhados, tanto por agentes ou delegados, ou por praças e oficiais, e que eu posso ter um projeto, um planejamento da carreira que vai especializando, que vai criando caminhos para essa especialização. A gente talvez tenha que pensar no caso brasileiro, isso já existe em muitos lugares, na maioria dos países é assim, na verdade, também com a questão do ciclo completo. Essas duas questões estão intimamente relacionadas, essas duas propostas colocadas hoje no cenário estão intimamente relacionadas, mas se as duas coisas acontecerem, por exemplo, o que isso significa? que a gente unifica não só o acesso à carreira, mas as funções hoje policiais, que hoje o Brasil distingue, polícia ostensiva, polícia investigativa, ela vai supor que a polícia pode ser fundamentalmente uma só. Então, se a gente for, por exemplo, hoje em Toronto, que nós vamos ver isso, todo mundo entra como policial de rua, vamos dizer assim, como policial ostensivo. E aí, se tornar investigador, por exemplo, significa uma primeira forma de ascensão e de mobilidade interna na carreira. E é assim em várias outras polícias do mundo. Mas eu queria discutir com vocês o que significa ser policial numa sociedade democrática. Eu tenho sérias dúvidas hoje se a gente aprende nas academias o que é uma democracia. Qual é a sua missão? Para usar uma outra palavra que a gente usa muito quando está discutindo profissão, serviço público. Outra coisa é, qual é o serviço que ele vai prestar? Quem que ele vai servir? É possível se tornar policial e ter a função de proteger a democracia? Se essa é a função policial. E se os cidadãos, em organizações com o princípio democrático não é obedecido, todo mundo sabe que as organizações policiais não são organizações democráticas, e eu não estou dizendo aqui somente a respeito das polícias militares. As polícias civis, por exemplo, copiam muito do militarismo, ainda que continue com o nome de polícia civil, copiam muito das práticas militares. E aqui eu não estou me referindo, não estou querendo me referir especificamente à questão da hierarquia. A hierarquia existe em quase todas as organizações sociais, mas o problema aqui tem muito mais a ver com o modo como se organiza a relação de subordinação nessas organizações que são hierárquicas, assim como a mim. Nas organizações tais como as polícias, há uma divisão, mais as militares, menos na civil e menos na federal, mas há uma divisão entre ação, ou seja, base, rua e estratégia, entre ponto e alto escalão, portanto. Tem uma distinção conhecida, que é do Ford, que é a divisão, essa é a lógica dessa divisão entre os cérebros e os músculos. Ou seja, essa lógica, essa relação de subordinação, ela pressupõe que quem obedece não pensa, não pode pensar, não precisa pensar, apenas obedecer. Uma vez eu estava em uma conferência, tem pouquíssimo tempo, acho que foi ano passado, dois anos no máximo, em que um colega acadêmico disse a seguinte frase, os policiais são como robôs e a gente adora que eles sejam robôs, porque aí a gente consegue controlar melhor o que eles fazem. A gente não quer que os policiais pensem. Se concordamos que a missão do policial é resolver, por exemplo, pacificamente os conflitos sociais, então a principal arma, a ferramenta do policial não é a metal, não é a força física, é a fala, é o discurso, é a capacidade de ouvir, é a capacidade de discutir, de convencer. Eu acho que as academias não formam o policial para isso. Como podemos defender que os policiais atuem a partir da perspectiva do policiamento comunitário, por exemplo, que é um outro tema que se discute muito, ou seja, a partir do encontro com as pessoas, a partir de uma lógica de convivência, a partir da solução territorial dos problemas, enfim, se a segurança nacional ainda pauta a lógica das organizações, os colegas acabaram de tocar nesse ponto. Ano passado, um auto-oficial de uma organização brasileira, que obviamente eu não vou citar qual é, nem o nome, disse o seguinte, numa democracia, no nosso regime, nós temos o direito a ir e vir, nós temos o direito à liberdade, nós temos o direito à segurança. No caso de conflito entre esses direitos, prevalece o direito de segurança. Que fala essa, se não uma fala que revela, enfim, basicamente a lógica da segurança militar ainda amplamente presente. Bom, a gente fala nos policiais para servir ao conjunto dos cidadãos, como é que isso é possível frente ao discurso recorrente, vocês devem ouvir isso o tempo inteiro, não é possível que só eu ouça, enfim, de que o policial deve estar sempre voltado para os chamados cidadãos de bem. Nós estamos em uma democracia que história é essa de distinguir cidadãos de bens de outros tipos de cidadãos. Se nós estamos aqui em uma lógica de direitos, nós estamos falando de bens e serviços que são garantidos a todas as pessoas independente do quê. Eu não posso criar nenhum tipo de discriminação isso, nenhum tipo de distinção. Como é possível defender os direitos, portanto, se os policiais são formados, ou por fim, se os policiais são formados por meio de técnicas, estratégias, que praticam sistematicamente a violação dos seus direitos, torturas psicológicas, físicas, situações de assédio moral, sexual, proibição de manifestações de condições indicatórias. Como é que um policial pode ir para a rua e proteger manifestantes que estão exercendo seu direito de proteger, de manifestar, por exemplo, contra o fechamento de uma escola? Enfim, se dentro, se na própria formação e na própria organização, os policiais não podem exercer esse direito. Enfim, eu trouxe um conjunto de questões, como eu disse para vocês, bastante óbvias, bastante básicas, mas que eu acho que são fundamentais para a gente avançar, para a gente poder discutir a carreira policial. A gente tem que discutir o que é ser polícia hoje, discutir o que é ser polícia implica em discutir qual é o papel das polícias na democracia, implica discutir não só como é que nós vamos pensar as carreiras policiais, mas como é que nós vamos formar, são duas questões extremamente relacionadas, os policiais para prestar esse serviço, esse serviço público, afinal. Obrigada. extremamente disciplinada, Letícia, parabenizá-la. Passo a palavra agora para o Christian Ribeiro Guimarães, que é vice-presidente dos Sindicatos Policiais Federais do Estado de Minas Gerais, SINPFMG. Boa tarde a todas e a todos tentar iniciar para conseguir respeitar o tempo. Desde ontem, desde as falas iniciais, foram apresentadas e discutidas os ganhos sociais nesses últimos anos do governo, do Partido dos Trabalhadores dos Avanços e várias críticas às forças policiais. Eu, enquanto policial, agente de Polícia Federal, as aceito e acho que esse é o nosso papel, nos aproximarmos das organizações de direitos humanos, dos movimentos sociais para discutirmos os dilemas da atividade policial. Porque não só se pensa que o policial é robô para cumprir estritamente a ordem, mas que o policial é um indivíduo quase que um super-herói com super-poderes altamente qualificado que vai ser capaz de, em situações adversas, num curto espaço de tempo, definir qual a melhor forma de atuação e intervenção. Pode não parecer, mas eu sou um humano também, tenho medo, tenho minhas falhas de toda sorte e assim são todos os policiais. E algo que pode parecer estranho e nós da Movimento Sindical da Polícia Federal tenho levado a público a todo momento é que, apesar de vivermos num país democrático e sob um partido, forças progressistas, forças de esquerda, as estruturas policiais são todas, inclusive a Polícia Federal tida como a Polícia de Elite, altamente autoritárias, fazendo um único reparo que eu posso fazer a fala do colega Vladimir, o nosso regime jurídico é de 1965, em plena ditadura militar e esse, o regime jurídico tem sido utilizado atualmente para perseguir, acho que a palavra é essa mesmo, força, os pensamentos divergentes, especialmente os sindicalistas, apesar de poder nos sindicalizar, isso não confere nenhum tratamento diferenciado, o presidente do Sindicato de Minas estava ameaçado de demissão por participação na greve de 2012, eu tomei 15 dias de punição por ter, na expressão da administração, abandonado a operação policial para aderir ao movimento grevista, que eu entendia que era um direito constitucional, descumprindo o dever de ser leal à instituição a qual pertence. 15 dias de suspensão. E após essa participação de vários outros colegas que hoje estão no sindicato ou de alguma forma continuam na luta, nós viemos sendo relotados e diversos pades, eu talvez seja o único servidor público no Brasil que cumpriu dois dias de suspensão por chegar atrasado, chegar às dez e meia, em organização policial, num setor operacional, onde os próprios delegados que se intitulam à classe dirigente têm um mandado de segurança que os exime de registrar o ponto porque a atividade deles em tese seria muito dinâmica e operacional. Agora, eu agir de Polícia Federal eu tinha que ter chegado às oito e meia. Então, essa é a realidade da Polícia Federal que as pessoas ficam batendo palma e algumas forças mais conservadoras ainda ficam batendo palma para o Franciscini, publicando, é isso aí, Franciscini, aí, aí, triste, não é? Então, esse é o quadro geral. Dentro dessa discussão da segurança pública, normalmente, se opõem, de um lado, pesquisadores acadêmicos e de outros policiais. Não, você não tem a fundamentação acadêmica, teórica, estudo, e o policial fala, não, você não tem experiência prática, o que é uma grande besteira, e Bittner, nos seus trabalhos, já fala o quê? Assim como os médicos de medicina, os educadores na educação, os policiais deveriam estudar a atividade policial. E, ele aponta que as polícias, isso na década de 60, deveriam procurar os melhores quadros para trazer para a agenda da polícia. E, nisso, eu acho eu afirmo como instituição que tem o nível superior desde 96, que o nível superior faz diferença. Eu sou o exemplo disso. Pode ser que a gente aprende na academia, na aula de direitos humanos, está no currículo, aula de direitos humanos, uma das primeiras matérias do curso de uma ação profissional de agente de polícia federal. Entra em um delegado e fala, eu vim aqui para falar dos direitos humanos dos policiais. Eu falo, bem, aí, obviamente, o meu tom de pele não é porque eu tomo muito sol, não, é porque eu tenho alguns descendentes negros, índios, como a maior parte da população brasileira. Mas eu olhava na sala, a maior parte era branco de classe média. Eu também sou de classe média, vim da classe média. Eu falei, gente, esse pessoal não está louco, porque começou uma crítica de direitos humanos. Eu falei, olha, eu já morei em Veda Nova. Veda Nova, não é um bairro absurdo, não, pobre, muito pobre, não, classe média baixa. Eu já vi como a polícia abordava o cidadão pobre, o negro, citei até para um colega policial militar isso, uma abordagem. Eu estava no ânion, pardo, sem documento, vestido de classe média. E o negro, vestido de pobre. O tratamento foi totalmente diferente. Então, quem não vivenciou isso, não sabe qual o sentido da discussão de direitos humanos. policial que passa pelo que nós passamos, devemos pensar sobre o que é discussão de direitos humanos e entender que o que a gente está passando é para esse curso de formação lá que o delegado chegou e falou, olha, aqui nós vamos discutir direitos humanos de policial. Então, se eu tenho uma formação crítica na Universidade Federal de Minas Gerais no curso de psicologia, é isso que me garante ter passado por uma academia sem deixar me influenciar e sim ser de uma voz dissidente e levantar a dedo e falar, peraí, não fui falar uma besteira, mas é isso que eu queria dizer. Mas, para discutir carreira, eu acho importante trazer uma fala do William Benton, que foi chefe da Polícia de Nova York, de Los Angeles e é uma autoridade na área de polícia. Então, acho que nenhum policial do mundo vai desdizê-lo. do William Benton, Quando eu fui aprovado em 2002, o mayor que me aprovou indicou que ele tinha três prioridades. Ele queria reduzir o crime, ele queria proteger a cidade contra atras de terror. E nós também, naquela época, estávamos com um acordo com o governo federal para fazer certas coisas na área de investigação e uso de forças de nossos officers. A dificuldade em seu país é que você trabalha sob o Código Napoleônico, em termos do sistema de justiça, que é muito complexo e, na verdade, muito ineffectual. Você também tem um sistema de classe, onde os policiais vêm de uma nova classe de população do que os policiais. Os policiais não podem se tornar policiais. Os policiais, os policiais, os policiais, todos os investigadores também vêm de outra classe. Eu comecei minha carreira como um policiais. Em nosso país, eu nunca pude mudar para a classe de policiais. Eu sempre precisava ser um sargento ou um policiais. Eu não poderia, se eu fosse um policiais, ser um investigador. Você também tem, como a maioria dos países latino-americanos, policiais que são terrível underpaid. Isso encorrega corrupção. Você tem um sistema muito desordenado, que compõe sua capacidade de lidar com o crime. Os recursos são críticos. O pessoal, a qualidade do pessoal, o treinamento do pessoal. Os recursos, a qualidade dos veículos, a qualidade da tecnologia. E as relações. As relações entre os policiais, os tribunais. A maior parte dos policiais conhecem esse vídeo. É um vídeo famoso, para quem não é da área. Mas é importante a perspectiva deles sobre a polícia no Brasil e a carreira. Mais uma das nossas jabuticabas, usando a expressão que o Mício usou ontem. Acredito que essa expressão foi retirada no artigo de um delegado, que fala muito bem do inquérito, que seria como a jabuticaba, um fruto docíssimo do Brasil. Só que, diferentemente da jabuticaba, que é um fruto docíssimo, as nossas experiências únicas em segurança pública não são nada doces. E, também, não tenho grandes respostas, não, Letícia. Mas, sim, questionamentos. Então, a primeira questão é, apesar da PEC 51, do senador Lindebergh apontar para a implantação da carreira única em todas as polícias, da agenda prioritária proposta por especialistas e organizações no pleito, da presidência da República nas eleições passadas apontando a necessidade da implantação da carreira única, e das próprias diretrizes aprovadas no quinto congresso tratarem da carreira única, não tem uma definição do que é essa carreira única. Então, a primeira questão que surge é, se nós temos diferentes polícias, há a possibilidade de uma única carreira única? Então, as polícias no Brasil, definidas constitucionalmente, são, né, a segurança pública é sido pelos seguintes órgãos. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Militares e Corpos de Mulheres Militares. Eu vou dar uma acelerada porque eu já estou atrasado. A Constituição define a Polícia Federal como um órgão estruturado em carreira, destaque para este texto, né, com função de apurar infrações contra a ordem política social, prevenir e reprimir tráfico adjacente, exercer função de polícia maítima, aeroportuária de fronteira, exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Sobre outras Polícias Federais, a Polícia Rodoviária Federal, estruturada em carreira, patrulhamento ostensivo. Ferroviária Federal, estruturada em carreira, patrulhamento ostensivo nas ferrovias. As Polícias Estaduais, as Polícias Civis, dirigidas por delegados de Polícia de Carreira, destaque para este texto, encumbe e ressalva a competência da União, as funções de Polícia Judiciária, apuração de infrações penais, exceto as militares. As Polícias Militares cabem à Polícia Ostensiva, prevenção da ordem e tal. E, mais pra frente, a citação das guardas municipais, onde os municípios poderão constituir suas guardas municipais. Então, nós temos esses órgãos de estrutura de segurança pública descritos na Constituição, e a Constituição, sem entrar na legislação intraconstitucional, define funções diferentes para essas polícias. Então, se você tem instituições com funções diferentes, com atividades a serem desenvolvidas diferentes, parece-me impossível que você tenha os mesmos cargos em todas as instituições. E, quando se pensa nessas atribuições constitucionais, essas atribuições institucionais, isso necessariamente acaba levando à complexidade da carreira ou dos cargos que atuaram nessas instituições. Então, da instituição mais simples, me parece, as guardas municipais, a PRF e a Ferroviária, não por terem menos atribuições, mas porque tem uma definição de carreira clara na Constituição, as Polícias Militares têm a função de Polícia Ostensiva, Polícia Civil e Investigação e Polícia Judiciária, e a Polícia Federal, com todas aquelas atribuições que eu enumerei. As guardas municipais e Polícia Ferroviária, eu acho que não têm muito a comentar, porque elas possuem essa estrutura de carreira, de entrada única e uma verdadeira carreira. Nas Polícias Militares, existe, porque eu entendo que é uma carreira policial militar, que normalmente é isso aqui, reproduz os postos do Exército. Então, você tem aqui 13, 12 ou 13 níveis, soldado, capo, terceiro, segundo agente, primeiro agente, subtenente, segundo agente, coronel. E ainda tem isso aí, aspirante no meio, blá 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 blá. E essa carreira linear, é uma carreira linear, porque não há dúvida que o segundo tenente é um posto acima do subtenente, visível. Ela possui duas entradas, ou você entra como soldado na classe dos praças, ou entra para a classe dos oficiais como segundo tenente. E essa carreira é mais uma das expressões da nossa desigualdade que existe dentro das instituições policiais. Esse modelo, que é a reprodução do modelo militar, é um modelo, claramente, de uma estrutura de nobreza, onde, nas forças armadas, os nobres entrariam para ser oficiais e o povo entraria como soldado. Inclusive, cabendo, né, aos praças, castigos físicos. Que, na nossa história, não muito distante, há uma revolta da Chivata. Chivata envolve isso. Eu citei com um colega, não vou citar porque é meio psicatológico. Para quem tem interesse por psicanálise, tem um caso clínico do Freud, o homem dos ratos, que era um militar, e lá, um dos traumas, uma das questões lá envolvidas, eu não sou psicanalista e não gosto. Mas, ele cita um castigo físico ao qual eram submetidos os soldados, que é algo bárbaro. Mas, você não é nobre, então, vale tudo. Então, essa é a lógica da estrutura da carreira policial militar. E ela é muito simples de pensar numa carreira única, porque é só você acabar com a entrada. E o Rio ensaiou um movimento nisso, a Polícia Militar do Rio de Janeiro ensaiou um movimento nesse sentido, que eu recebi com muita felicidade, porque o movimento antagônico que eu percebo de retrocesso é exigir curso de direito para oficiais da PM. Para mim, isso é um contrassenso, não tem fundamentação, razoabilidade alguma. Então, o caminho era, no que é o mais comum para o mundo, era carreira única, mas o projeto do Rio acabou. Isso foi suspenso, mas acredito que é muito viável. E o que tem, em comparação com outras carreiras, a primeira coisa é isso, é a diferença dos níveis hierárquicos. Além de você ter uma entrada única, é racionalizar essa carreira policial militar, que não faz sentido você ter tantos níveis. Você vai para a polícia, por exemplo, de New York ou Los Angeles, onde você tem esses níveis hierárquicos. E lá, com detalhe, como aqui tudo se entrelaça, lá você tem o ciclo completo. E você também tem uma investigação mais simples também. Então, você entra como police officer, policial. E a primeira promoção você vai escolher. Você quer ser investigador? Se quiser, vai ser submetido a uma prova, etc. Vai ser selecionado e vai assumir a função de detetive. Se quiser continuar na função de patrulhamento, vai seguir para promovido, com o tempo, etc. Todos os critérios de promoção. Então, para o cargo de sargento e vai começar a assumir funções gerenciais de equipes. E você vai crescendo como tenente, capitão e tem as funções de comando. Mas essa é uma clara estrutura, carreira de estruturas paralelas. Onde você tem dois ramos de especialidades maiores que é ou investigação ou policiamento ostensivo, patrulhamento. Aqui no Brasil, eu entendo que também instituído o ciclo completo, nós teríamos que produzir uma carreira nas polícias ostensivas semelhante. Porque eu não entendo que o policial que vai se especializar no policiamento ostensivo, também vai se especializar em investigação criminal. A carreira policial federal é o mesmo texto constitucional da polícia rodoviária. É isso aqui. Mas isso aqui não tem uma ligação, está em cima. Está organizado assim porque o PowerPoint pôs assim e a ordem alfabética. É isso. Então, a carreira é formada por cinco cargos. Agente, delegado, escrivão, paposcopista, perito criminal. Cada cargo com um conjunto de atribuições e especialidades. E algo que existe parecer já da AGU, explicando que é óbvio, assim como não é na Receita, não é na CGU, não é no Banco Central, não existe subordinação hierárquica entre cargos. O cargo de delegado tem suas atribuições. A principal atribuição, para mim, presidiram o inquérito, conduziram a investigação. O cargo de agente atua nas dinâmicas operacionais das investigações, do uso da força, de ações de segurança, o escrivão nos atos cartorares, o papiloscopista na perícia papiloscópica, o perito criminal nas outras perícias. Por exemplo, esse problema é que temos dois peritos na Polícia Federal. Semelhante a um pouco ao que a civil, a civil varia um pouco. Projeto de modernização, feito pela Senasp, projeto de modernização das polícias civis, feito na Senasp, na época do Luiz Fernando Corrêa, apontava numa racionalização desses cargos. Haveria apenas três cargos. Agente, na Polícia Civil, num projeto da Polícia Civil. Agente, delegado e perito. Hoje, nós temos uma discussão, junto ao Governo Federal, de a unificação dos cargos de agentes que vão, por entendermos que assim, melhor seria para o serviço. E esses cargos existem, eles estão dentro da Polícia Federal para assumir aquelas funções que estão ali definidas constitucionalmente, mas que eu defino assim, o que a Polícia Federal faz hoje? Grupos e atividades. Você tem uma série de atividades-meios. Você tem gestão de pessoas, gestão logística, que envolve orçamentos materiais, comunicação social, etc. Que são atividades, não são atividades policiais, são atividades de natureza administrativa, e deveriam estar a cargo de servidores administrativos. Mas, em muitos dos casos, estão a cargo de policiais. Inclusive, o comando dessas direções estão a cargo de delegados. bachareis em direito, que direcionam, dirigem atividades como gestão de pessoas, logística, como se cada TI, como se essas não fossem atividades especializadas. Temos, no da Polícia Federal, também atividades de polícia administrativa, como a questão de migração, emissão de passaporte, registro estrangeiro, porte e registro de armas, controle de produtos químicos. Então, a Polícia Federal, o poder de polícia do Estado, regulando atividades dos particulares. Que também não são atividade de polícia. Isso não é atividade de polícia. E as atividades operacionais ou investigativas. Agora, deram pressão aqui. Meu computador estragou. O que eu acho importante, como algumas questões para discussão da carreira? Primeiro, pensar na profissionalização e especialização. Não existe nenhuma atividade profissional hoje onde alguém seja especialista em tudo. Então, a polícia desejável para uma democracia respeitadora dos direitos humanos e tudo, é uma polícia altamente técnica, baseada em conhecimentos técnicos, científicos, e que cada vez se especializa. Assim como um engenheiro se especializa ao longo da sua carreira, um psicólogo, um advogado se especializa, o policial também vai especializar. Atuar em repressão a entorpecentes é diferente de atuar em crime cibernético, que é diferente de atuar em crimes financeiros. Outra questão da carreira é uma confusão que existe um cargo dentro da Polícia Federal, ou dentro de qualquer Polícia, ao qual está, é parte da sua natureza a função de comando. Não existe isso. O delegado tem sua especialidade e vai chefiar as unidades relativas à especialidade dele. Comando de operações táticas, aviação operacional, canil, não é, afeta a função do delegado. E outra questão da carreira é pensar se há uma interligação entre esses diversos, no nosso caso, cinco cargos. Nós estamos há alguns anos, a nossa federação sempre defendeu a carreira única pela própria questão do comando, do texto constitucional. e as últimas negociações viemos há mais de sete, oito, dez anos de negociação com o governo. E apresentamos uma proposta, então, em linhas gerais, certamente não é uma proposta acabada, que liga com todas as questões, mas é uma proposta de carreira única, onde é respeitado a especialidade de cada uma dessas áreas que atuam na Polícia Federal, e sem ter uma preponderância, um domínio de um saber sobre o outro. Porque, com todo respeito à formação jurídica, eu tenho uma formação que contribui para a investigação de alguns casos, o contador tem outra formação que contribui, o profissional da área de tecnologia da informação, informática, e por assim vai. Então, nós propusemos uma carreira onde o seu policial, o novo policial, entra num cargo genérico de policial e, em um dado momento da sua carreira, ele escolheria algumas das especialidades. Delegado de Polícia, que atuaria nos inquéritos policiais, o projeto oficial de Polícia Federal, que atuaria nas áreas operacionais, perito patoscópico e perito criminal. E o que deve-se observar é que todas as carreiras, elas têm uma perspectiva de crescimento, e isso quer dizer que todas essas carreiras têm espaço na gestão estratégica do órgão. Inclusive, podendo chegar a diretor-geral, que, se não existe prisão constitucional, mas, no ano passado, uma medida provisória muito esquisita, que correu em tempo recorde na Câmara do Congresso Nacional, conseguiu aprovar que a Polícia Federal era dirigida pelo delegado de Polícia Federal. Mas, uma medida provisória que eu acho que foi pouco discutida. A nossa eu quase que tive um infarto por causa do secretário de Defesa Social do Estado, pela atuação dele, contra uma medida provisória negociada com o governo e a dos delegados de Polícia Federal andaram em tempo recorde. Quando a gente foi ver, já estava aprovada. Mas, é um projeto onde a gente reconhece a importância do cargo e da função que existe no nosso estrutura de Polícia do Delegado, mas também reconhece desses outros profissionais. Então, acho que era isso. Valeu. Ok, Christian. Vou passar aqui, invertendo aqui. Vou passar primeiro para o Elisandro, porque tem uma questão do horário do voo dele. Aí, ele vai ficar, vai falar, vai ficar até o limite. É isso, Elisandro? Então, o Elisandro, que é presidente da Associação Nacional de Praças e Entidades Representativas de Praças Policiais e Bombeiros Militares Estaduais, que é do estado de Santa Catarina. Bom, boa tarde, companheiros e companheiras. Primeiro, acho que reverenciar o Partido dos Trabalhadores e a Fundação Percival Brama pelo debate. E, como eu disse ontem, espero que não surja em última hora. Éramos para estar debatendo isso ao longo desses quase 16 anos de governo, de forma muito mais séria. Mas antes tarde do que nunca, né? Esse é o ditado do povo trabalhador que não pode ser deixado de lado nunca. A esperança sempre é a última que morre e é por isso que a gente está aqui hoje. Eu, só uma apresentação breve, eu sou cabo da Polícia Militar em Santa Catarina, era presidente da Associação de Praças lá de Santa Catarina até semana passada. Teve eleição, eu saí da presidência, mas continuo na diretoria. Sou presidente da Associação Nacional de Praças da Polícia e do Bombeiro Militar, que congregam aí 25 entidades de praças do Brasil todo. Sou bacharel em Direito e estou fazendo atualmente pós-graduação em Segurança Pública e Ciências Criminais. E venho militando já nessa questão da segurança pública e no direito dos trabalhadores de segurança pública desde que eu entrei praticamente na polícia, há 23 anos atrás. Os primeiros 10 anos de forma um pouco mais velada, até porque se aparecesse muito antes de 10 anos já seria expulso naquela época. É bem mais fácil expulsar um policial antes dos 10 anos e após os 10 anos já de forma muito mais incisiva. Fundamos a APRASC lá em Santa Catarina, fizemos movimentos em Santa Catarina, greve, enfim, várias situações, tudo na perspectiva de lutar por direitos aos policiais e bombeiros militares, mas também por segurança pública, porque somos críticos do modelo de segurança pública vigente. E aí, só para poder fazer uma breve, meio que contextualizar o que eu falei ontem, né? Eu sou oriundo da militância do PT, eu aprendi a fazer militância com o PT, movimento estudantil, etc. Tenho amigos, enfim, fui filiado ao PT, inclusive quando não podia, porque o militar não pode ser filiado, mas eu era filiado. E nós vimos nos governos do PT a salvação da lavoura para os praças, porque os governos do PT nos ensinaram a fazer tudo o que nós fizemos. E porque os governos do PT são oriundos da classe trabalhadora, são oriundos do movimento sindical, e apanharam de tudo esses caras que estão aí no poder hoje ainda. E aí nós visualizamos lá, não, vamos, essa é a nossa tábua da salvação. Trabalhamos, militamos, votamos, pedimos voto, apanhamos, tudo com companheiros do PT e da esquerda de um modo geral, mas especificamente do PT naquele período, panfletando junto no centro, etc, etc. Veio os governos e, para nós, pouca coisa mudou. E eu estou sendo bem otimista quando eu digo pouca coisa mudou. Eu digo que nada mudou. Em algumas situações, piorou. E as falas que foram feitas aqui ontem por vários companheiros que passaram nas mesas aqui, denotam isso claramente. Eu não me lembro quem falou agora da questão da GLO, enfim, várias situações que foram construídas em governos, no governo federal e em governos estaduais do PT. Falar sobre carreira, eu acho que a questão já foi colocada aqui, carreira única, enfim, é uma defesa nossa já há bastante tempo, mas eu quero me limitar a outras questões. O porquê que há, e aí não é do PT, é da esquerda, um preconceito contra o trabalhador de segurança pública. E há esse preconceito. Eu tive, em situações, em reuniões com companheiros da ASS em São Paulo, e aí quem conhece a história do PT, Mané Melado e etc, etc, conhece bem a história da ASS São Paulo, Lula, 78, 77, que ele veio todo. Em que quando falaram que tinha um policial militar lá, os caras tiveram que me cercar para me não apanhar. Porque, na percepção daqueles companheiros e de outros, inclusive, ter um policial militar num ambiente de esquerda, ou notoriamente sindical, etc, etc, é um P2, está investigando. Muito pelo contrário. E a gente vem sofrendo isso ao longo desses anos todos. Há sim, há sim, e é preciso que a esquerda assuma isso, um antagonismo histórico, por conta de coisas que foram feitas e se fazem ainda, e a gente reconhece isso, e é crítico desse modelo de segurança pública, por isso que eu frisei. Mas não se tem a percepção de que nós também somos trabalhadores. Eu sou trabalhador. Ah, mas você é o cara que me espanca lá na rua. Agora eu vou fazer uma provocação. Todo mundo sabe aqui que o aparato de segurança pública brasileiro é um aparato de Estado, e não do povo, e não da população. Quem é o Estado brasileiro hoje? Quem está no comando do Estado brasileiro? Se o aparato de segurança pública é um aparato de Estado, eu sou hoje um aparato do PT. Com as legislações todas que poderiam ser mudadas, e aí tudo constitucionalmente falando. Nos Estados... Por que eu estou dizendo isso e isso é provocação mesmo, companheiros? E entendam como provocação realmente. Como é que nós vamos falar em direitos humanos? E aí eu trouxe aqui, eu não vou dar tempo de mostrar, mas tudo isso aqui são artigos, os poucos que eu colhi. Artigos científicos, estudos e etc. sobre a questão das polícias, a formação. Quem é que faz esses estudos? Quem é que escreveu a grande maioria desses artigos daqui? Balestrere, via de regra estudiosos, mas ligados a movimentos sociais, por consequente uma certa ligação com os partidos de esquerda. Portanto, quem entende o que nós queremos de segurança pública é a esquerda. Eu nunca vi, raramente vi um artigo de um fascistoide da vida falando sobre segurança pública. Bolsonaro. Olavo de Carvalho. Eu nunca vi. Eu vejo Balestrere, Luiz Eduardo Soares, a mídia, enfim. Todo mundo, todo mundo escreve sobre isso. Mas como é que nós não conseguimos aplicar metade, nada, do que nós escrevemos? E não aplicando nada do que nós estudamos e escrevemos, nós temos situações como Humilhação, xingamentos e tortura, violação de direitos humanos marcam a formação dos policiais militares brasileiros. Desse ano. Com fatos e fotos e tudo. O Balestrere sobre direitos humanos e polícia. Treinados para a rinha de rua. A agência da reportagem investigativa, agência pública, deste ano. Enfim. A perversão começa na formação de ex-PM condenado. Deve ter sido condenado, inclusive, porque falou isso. O policial militar foi expulso no Amazonas, porque na tese da monografia dele de direito, ele defendeu a desmilitarização. E ele foi expulso da polícia por isso. Santa Catarina, o policial nosso, retornou agora, depois de 13 anos, 14 anos. Porque em 80 e 90, sei lá quanto lá, ele deu uma entrevista que dizia que o militarismo não se coadunava com o Estado. Enfim, foi expulso, agora conseguiu reverter na justiça. Então, assim, a formação desse profissional militar, é culpa dele que ele bate na pessoa lá na rua? Todo mundo já viu tropa de elite, né? Tropa de elite não é ficção, gente. Tropa de elite não é ficção. O que se espera de um policial militar que tem que reunir uma tropa no meio de um monte de gente, onde a comida está no chão, e te dão 10 segundos para comer? E tudo que nem bicho ali comendo? O que se espera disso? Como é que vai falar em direitos humanos com a justiça? Não é uma coisa ilógica? Os estudiosos, por favor de Deus, me ajudem. Regulamento disciplinar. Estudo do Inácio Cano e Thaís Lemos Duarte. Todos os regulamentos aqui, ó. O fato de eu estar aqui hoje, e aí ontem o coronel fez uma brincadeira, né? Eu ainda estou podendo ser preso. Se entrar alguém ali agora, uma graduação a minha, me saiba e me tira daqui ao gemado. Os regulamentos são os mesmos. E aí o coronel fez ali uma avaliação ontem, não, mas hoje é diferente. Porque nós conquistamos isso, através da luta, dos movimentos, das greves, da prisão. Porque do ponto de vista regulamentar, eu ainda respondo ao regulamento de 83, e olha que o meu ainda é de 83, porque outros estados aí é o do exército, literalmente. O Distrito Federal é assim. São Paulo, aqui ainda é um pouco mais adiantado. Então como é que a gente vai querer policial defensor de direitos humanos, e a senhora foi muito pontual, se não tem direitos humanos? Como é que vai querer policial que respeite o Estado democrático e direitos, se cidadania, dignidade, não são lhes dado? Não há como, é antagônico, é utópico. E é ingenuidade achar que nós teremos uma polícia cidadã com esse aparato de segurança e com essa formação toda aqui. É utopia, é chover no molhado. Não vai acontecer. Não vai acontecer. E o que mais nos frustra, e a palavra do companheiro da PF anteriormente, o que mais nos frustra para aqueles militantes e para aquelas pessoas dentro das instituições de segurança pública, que pensam um pouco segurança pública num viés de democracia, é que a tábua de salvação nossa acabou. O que é que nós vamos fazer da vida? Eu tive duas decepções e eu tenho estado rotineiramente no Ministério da Justiça nos últimos oito, um ano, oito meses, um ano. A Dilma vetou a nossa lei de anistia agora. Vetou. E olha o absurdo da coisa. Sabe quem ela consultou? Os comandantes-gerais da Polícia Militar, e pasmem, eles foram a favor do não veto. Os comandantes-gerais da Polícia Militar, ao serem consultados sobre anistia, disseram não temos nada com isso, pode sancionar. Os comandantes-gerais da Polícia Militar foram a favor da lei da anistia. E a Dilma vetou. Porque ela consultou quem? Ela consultou o secretário de Segurança Pública do Brasil. Franciscini, até deu um pouco tempo atrás. E eu, o Alexandre não sei das quantas em São Paulo. E como é que eu fico eu aqui enquanto associação? Enquanto presidente? A gente está perdido. E aquilo que a gente visualizava como sendo a saída para ter dignidade, respeito, tem policial militar trabalhando 500 horas por mês. 500 horas por mês. Aí, aqui em Minas Gerais, o companheiro me disse, mas aqui nós temos uma legislação que diz que é 40 horas semanais. Ok, legal. Se o comandante chegar para ti e mandar tu ficar 5 dias trabalhando direto, tu vai ficar. E se tu não ficar, tu vai ser preso. Por desobediência. As legislações do Estado não valem, porque aí entra aquela questão que alguém falou na mesa aqui agora, que vale a Segurança Pública. Não interessa. Ou a gente muda essa lógica e aí tem que botar a mão na ferida e fazer, inclusive, autocrítica. O PT e todos os partidos de esquerda. Fazer autocrítica nisso? E fazer autocrítica é reconhecer os erros e acho que o PT tem errado em algumas situações e, fundamentalmente, em duas que eu reputo como sendo muito práticas. Segurança Pública e comunicação. O PT não fez nada. Quem é que está ferrando o partido, enfim, as lideranças hoje no Brasil? Segurança Pública e comunicação. A mídia. Deixa eu tentar agilizar aqui. A Segurança Pública não é bacharelismo em direito. Um policial militar não tem que ser doutor em direito. Eu também sou formado em direito. Se depender dessa lógica nas academias, Jesus. Na faculdade que eu fiz, 80% é fascista. Bandido bom e bandido morto. Faculdade de direito. E aí se passar isso pra... Aí é o quê? É um ciclo vicioso, obviamente. Os órgãos de segurança pública são tão ou mais fechados que o judiciário. Na PM mesmo é um absurdo. E aí falo pela PM, me permitam aqui. É tão absurdo que governo nenhum tem coragem de botar o dedo e dizer na PM eu mando. Nos estados é assim. Polícia militar? Não. Vocês se virem lá. Ainda existe um medo de todas as autoridades políticas desse país da espada do coronel. Ainda tem esse medo. Eu vi situações onde 30 coronéis entraram na sala de um governador com a sua farda chique, lá bacana, de gala, com a espada do lado. Eles não falaram nada. Absolutamente nada. Não foram nem anunciados. Eles foram entrando. Eles só fizeram um gesto. Tiraram uma espada e botaram em cima da mesa do governador. Viraram as costas e foram embora. Pensa numa vara verde. Eu vi isso. E nós estávamos lá. O governador estava pra assinar a lei de amnistia. pra nós lá em Santa Catarina. Quando os homens botaram a espada em cima da mesa, acabou a lei de amnistia. E acabou a reunião. Ainda existe um medo, e isso é proposital, é entrar na questão da psicologia ali que alguém falou, do poder militar. A gente acabou. Deu. A ditadura foi. A ditadura foi. E tem instrumentos e pessoas dentro do meio militar, inclusive, que sustentam um Estado democrático e direito. Agora é preciso que nos dê condições pra ajudar. se vetar a minha lei de amnistia, se não mudar os meus regulamentos, se não tratar o trabalhador de segurança pública com dignidade, com respeito, se não dá a eles a condição de cidadão, e o Éder falou que ontem eu sou sub-cidadão. Eu sou um sub-cidadão. Eu comecei a votar em 88. Se eu for eleito por um cargo eletivo, eu me aposento automaticamente. Não posso fazer greve, não posso nem manifestar. No Paraná, agora, os policiais militares estão proibidos de usar o WhatsApp. Por decreto comandante-geral. Proibidos. Que é uma ferramenta que, em Santa Catarina, nós usamos muito pra ajudar no combate à criminalidade. No Paraná, prenderam, ou estão processando, vários policiais por usarem Facebook. E porque no Facebook criticaram a política de segurança do Franciscini. Vinte e poucos policiais, eu não lembro o mundo agora, estão respondendo processos no Paraná porque se recusaram a bater nos professores naquele movimento grande que tinha lá. Mas aí, que segurança que nós queremos? Que polícia cidadã é essa? Que utopia que nós estamos falando aqui? A carreira, só pra poder contextualizar, e ele colocou lá, o Rodolfo Giuliani, que foi colocado ali no vídeo, esteve em Florianópolis em 2009, a convite dos oficiais pra falar sobre a polícia. Primeira coisa que ele falou, esse sistema de vocês não funciona. Não existe. Foi uma decepção geral. Os caras chamaram o cara, fizeram todo um, né? E aí chegou a primeira coisa que ele falou, esse sistema não funciona. Não existe uma dessas divisões assim. São duas polícias e, na verdade, são quatro. E aí, enfim, nós tiramos o sábio, inclusive, uma semana no jornal da situação. Por que carreira diferenciada? E aquilo já foi explicado aqui e aqui em outras oportunidades. A elite, e aí se pegar a história, capitão do mato, aquela coisa toda, dá pra trazer isso tudo pro contexto. Mudou-se um pouquinho, mas um pouquinho é muito pouquinho. Tem que mudar muito mais. Projetos já tramitaram no Congresso Nacional. Questão da motivação, etc. Mas, assim, sobre a questão da carreira, eu acho que tá muito claro e é muito lógico. Tudo muito óbvio. É tudo muito óbvio. O meu intento aqui também, além dessa questão, e aqui tem ainda sobre a questão da carreira, a senhora falou da questão da legalidade. Jurista Lênin Streck, quem é do direito conhece o Lênin Streck. Nós temos uma nota técnica do Lênin Streck que desmistifica essa questão da... Inclusive, eu vou deixar aqui pra uma cópia aqui, essa questão de que é ilegal, é ilegal. Tudo é ilegal. Quando é pro trabalhador, tudo é ilegal. Aí tem que se coçar, tem que se virar. Tudo é ilegal. Mas o fundamental da fala aqui, e aí me perdoem, é porque nós clamamos por mudança. Não é só a sociedade, não é só a esquerda, sociedade trabalhadora, né? Nós clamamos por mudança e queremos, precisamos do apoio das esquerdas, dos movimentos sociais e de todo mundo que vislumbre uma polícia democrática, uma polícia defensora de direitos humanos. Agora, sozinho, nós não vamos conseguir. Ao contrário. Sozinho, nós vamos ser todo dia mais massacrados. E é preciso desmistificar um pouco essa questão, desse ato que existe entre a esquerda e os movimentos dos trabalhadores da Segurança Pública do Brasil. Se não fizer isso, se não houver uma aproximação, se não houver um entendimento e uma compreensão da nossa parte, e aí nós temos pessoas que compreendem esse processo, claro que hoje, a partir das últimas atitudes, eu disse ontem aqui, repito, o ídolo dos praças da PM do Bombeiro é o Bolsonaro. É o Bolsonaro. Mas por que é o Bolsonaro? Porque nada foi feito para nós que demonstrasse que o Bolsonaro não estava certo. porque o Bolsonaro pega o microfone e faz um discurso bacana que agrada. Então, eu preciso haver políticas de inserção do praça da polícia e do bombeiro militar na condição de cidadão, na condição de trabalhador e, a partir disso, vislumbrar um novo modelo de Segurança Pública. E nós queremos, precisamos e, finalizo, imploramos para que isso aconteça. Porque tem praça sendo humilhado, preso, massacrado, torturado, físico e psicóloga. Todo dia, todos os dias, recentemente, em Santa Catarina, uma turma de mulheres, de policiais mulheres, foram torturadas. Torturadas. Três horas da tarde, sol de 43 graus, e elas fazendo flexão no asfalto quente com queimadura de primeiro e segundo grau na mão. Isso acontece hoje. Aqui em Minas Gerais, recentemente, foi objeto de matéria no Fantástico, e nós temos feito um trabalho, lá em Brasília, sobre isso. Mulheres policiais militares assediadas moral e sexualmente. O que aconteceu com o cara? Que era um oficial? Nada. E, a partir disso, nós fizemos um trabalho em Brasília na construção de uma... Não existe nenhum crime de assédio moral para polícia e bombeiro, tipificado no Código Penal Militar. Não existe esse crime. E temos feito esse trabalho em Brasília, tentado construir uma cartilha de orientação, uma mudança de direção. Isso acontece todos os dias. Todos os dias. E aí, o resultado disso, senhoras e senhores, e me perdoem até o desabafo, o resultado disso é o que vocês veem todo dia na rua acontecendo. Agora, não culpem aquele cara, porque ele é formado para ser aquilo. Quando eu chego no quartel todo dia de manhã, a primeira coisa que eu ouço, a gente chama de briefing, né, de manhã cedo, nós somos diferentes. Pensa um cidadão ouvindo isso 20 anos. Ele se sente diferente. Óbvio. Militarismo é uma ideologia tão ruim, muito ruim e muito difícil de se quebrar. E a esquerda, para os militares, sempre vai ser a inimiga. E para quebrar isso, só com a ajuda da própria esquerda. Obrigado. Obrigado a você, Elisandro. Vou passar agora para o Fábio Jardim, que é diretor de comunicação da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais. Fábio. Obrigado. Oi, boa tarde a todos e a todas. Aí ficam felizes, né? Mas é, é isso mesmo. Exatamente. Está muito bacana essa parte do encontro. Acho que você não falou não, hein? Mas, Elisandro, já emendando o que você falou aí, é importante você estar aqui até hoje, e se você está aqui é porque você tem ainda esperança aqui, né? que esse setor aqui, né, os acadêmicos aqui misturados com policiais e com militantes, enfim, esse setor aqui pode ajudar e precisa se movimentar. Porque já são mais de 15 anos, né, de estudos e mostrando que o caminho é esse, mas a obviedade que a professora falou aqui, e que você também falou, não parece tão óbvia assim, né? porque a gente defende isso, a Polícia Rodoviária Federal e a Federação Nacional que representa os policiais rodoviários defende o ciclo completo e a desmilitarização. Tanto que nós somos uma instituição que é um ciclo quase único, quase completo. A Polícia Rodoviária Federal, para quem não conhece, é uma instituição que tem cerca de 10 mil policiais no Brasil e todos são policiais rodoviários federais, só existe um cargo na Polícia Rodoviária Federal. Inclusive, apenas os chefes que são cargos de confiança são chamados hoje carinhosamente, a gente pode falar, por inspectores, né, vindo aí uma origem da época dos patrulheiros, os patrulheiros, antes da Constituição, né, antes da Polícia Rodoviária Federal entrar na Constituição como polícia, tinham os inspetores de polícia, né, então, a gente trata carinhosamente como inspetores, mas é um cargo apenas. E é um sonho, porque, na verdade, a gente não tem, é lógico que não existe a instituição perfeita, né, gente, não estou aqui defendendo a instituição perfeita, não, porque não existe. mas nós não temos divisão de cargo, ou seja, eu entrei ontem na Polícia Rodoviária Federal, eu posso ser diretor da Polícia Rodoviária Federal. Diretor, eu diria que é até um pouco mais difícil, porque é um cargo só em Brasília, e que não tem como não ser político. Mas, hoje, temos superintendentes regionais, que são os chefes de cada estado, que são, na grande maioria, não vou falar também, é lógico, 100%, mas, na grande maioria, são escolhas técnicas. Então, são bons policiais que entraram lá como policial na pista, viraram chefe de posto, chefe de delegacia, talvez chefe de sessão, núcleo, para depois passar a ser superintendente. E, então, é uma coisa que a gente tem brigado para que ela seja realmente um ciclo completo, porque a gente não tem a parte investigativa. A princípio, não sei nem se necessariamente precisaria ter, mas a questão do TCO, a Polícia Rodoviária Federal já faz desde 2009 ou 2008, se não me engano, mas, até 2011, só tinha quatro estados. E, hoje, nós estamos em 22 estados fazendo o TCO. O que é o TCO, gente? É a gente poder, ao invés de ficar, assim como a Polícia Militar, nós também ficamos um pouco reféns de três, quatro horas de trabalho para entregar um flagrante de um crime simples. Então, isso aí, assim, aumentou muito a nossa eficiência, a gente consegue ter o policial que tem que sair, às vezes, de um local para entregar numa delegacia e rodar, às vezes, 100 km, porque nós estamos falando de rodovia federal, nós estamos falando de capilaridade, malha rodoviária gigante, e perder ali o policial quatro horas, poderia estar fazendo uma apreensão de droga, poderia estar fazendo uma simples fiscalização de trânsito, que, a meu ver, pode salvar uma vida. Então, não tem custo isso, né? Então, aqui em Minas, por exemplo, já estão sendo feitos TCOs também. Então, uma polícia de quase ciclo completo, mas que é um modelo que pode ser seguido mais próximo do que isso que a gente está buscando no exterior, e que não sofre tanto com os conflitos internos, né? Conflitos nessa divisão de cargos e carreiras dentro da instituição. E também uma polícia fardada, ostensiva, né? Que é o patrulhamento, que falou que está na Constituição. É patrulhar, fazer policiamento, cuidar da segurança nas rodovias federais, mas não é militar, é desmilitarizada. Quer dizer, não é desmilitarizada porque não foi militar, nunca foi, é uma polícia civil. Porém, é lógico que tem algumas origens, algumas influências, não digo origens, mas influências de militares, porque muitos policiais rodoviários federais eram militares antes de entrar na instituição, e trouxeram algumas coisas que a gente considera boas. A polícia militar, o sistema militar não tem só coisas ruins, né? Então, a gente, como a gente tem essa liberdade, a gente procura filtrar e até trazer coisas boas, sim, do sistema militar. Mas combate totalmente isso aqui que o Elisandro falou, essas atrocidades. E em 2002, que a nossa carreira, os policiais entraram 2.200 policiais e a nossa carreira estava sendo bem renovada, estavam trazendo muito essa militarização e isso já foi desfeito no próximo concurso, ou seja, a gente foi buscar a nossa origem cidadã, uma origem lá do patrulheiro, de antes da Constituição, que era um policial que o cidadão pode contar e pode confiar que ele está do lado dele. E isso é uma coisa que a gente precisa buscar. A gente restituiu isso e hoje buscamos isso, porque o principal é que o cidadão confie na polícia. Mais do que isso, que o próprio policial confie na sua polícia. E hoje nós vemos aí pelas declarações que o policial mesmo faz o trabalho sabendo que não vai ter resultado. Então, como ele vai fazer um trabalho desse? Eu fico vendo essas porcentagens de elucidações de crime e tudo e fico imaginando o trabalho que é para fazer todo esse processo, todas as investigações e para você ter um resultado tão pífio. Eu acho que todos deveriam se revoltar com isso e realmente fazer alguma coisa para que mude. aí já desvestir dos orgulhos dos corporativismos e não ter medo de perder alguma coisa em função do bem maior que é o cidadão. Bom, eu acho que uma coisa que foi pouco falado aqui em todas as palestras foi a questão do direcionamento dos delegados, que uma possível mudança talvez perderiam algum espaço. Acho que a principal coisa que deve se pensar também é o direcionamento dessa carreira para que seja para melhor. Falaram aqui que não tem como todos saírem ganhando. Não tem como tudo se sair ganhando. Mas tem que se pensar, é claro, é muito aceitável pensar que você tem uma carreira e que todos de repente comecem a falar que sua carreira é dispensável. não é dispensável, ela só pode ser readequada e deve ser readequada para uma coisa melhor. Eu acho que isso a gente tem que também navegar nesse sentido aí de ter uma solução para isso. Porque não adianta querer resolver um lado e nós vamos sempre ficar com esse entrave porque é uma coisa pessoal também. Então, a minha carreira, eu tenho que defender a minha carreira também. Então, rapidamente aqui, só para... Eu ia trazer uma apresentação, mas como o tempo era pequeno, preferi só falar aqui alguns números rápidos. A polícia fez 200 mil flagrantes em 10 anos aqui e fez o cálculo de 800 mil horas perdidas, desperdiçados com o flagrante que... A gente fez o cálculo do valor que é cada... Cada flagrante desse da Polícia Rodoviária Federal, 3.363 reais em combustível, em hora de trabalhada. Enfim, foram 673 milhões de custos para o registro desses flagrantes. Poderiam ser aplicados em qualquer outra coisa. Então, nessas 800 mil horas que a gente perdia antigamente, e como exemplo para que isso seja com todas as polícias, que seja institucionalizado a questão do TCO em todo o Brasil, a polícia poderia ter evitado 95 mortes, poderia ter apreendido 10 toneladas de drogas, 10,3, 454 mil pacotes de cigarros, apreendido 144 armas. Ou seja, isso aqui eu não vou falar sobre o estudo, mas são números que foram cientificamente levantados, que realmente todo o tempo que a gente perdia com isso, fazendo essa entrega de crimes de menor potencial ofensivo até dois anos, e que a gente poderia estar realmente produzindo em outras áreas. e atualmente são 22 estados que nós estamos realizando o TCO, e o resultado disso são, enfim, 132.600 horas de permanência do policial na atividade FIM, que é o nosso real objetivo. Eu não vou continuar a falar de números aqui para não ficar chato, e um texto aqui, não há nada que seja maior evidência de insanidade do que fazer a mesma coisa dia após dia e esperar resultados diferentes. Todo mundo deve conhecer, mas a nossa realidade é essa, a gente tem que mudar, se a estratégia que a gente está tendo não está dando resultado, temos que mudar a estratégia, mas finalmente chegar nesse objetivo, porque, como policial rodoviário federal, eu falo que a gente, a nossa instituição, cresceu muito nos últimos anos, e eu acho que muito por causa da falta desse entrave e desse bloqueio, da divisão das carreiras dentro da própria carreira. Certamente, a polícia que é, que a nossa polícia é uma polícia muito nova, polícia de, vamos dizer, polícia mesmo de 1988, é uma polícia que cresceu extremamente. hoje nós temos vários tipos de grupos de atuações, e eu acho que a gente só tende a crescer... Como? Todas as áreas de direitos humanos e também na área de choque, para não falar que é só na área, vamos dizer assim, na área humana, né? Na área de choque também tem que ter um viés humano, porque às vezes é uma necessidade, mas que tem essa política cidadã e que a gente tende a crescer muito por isso. Então, como exemplo, finalizando aqui já a fala, como exemplo fica a carreira do Policial Ordoviário Federal, que eu acho que foi pouco falado até aqui no coloque, e que talvez poucos conheçam, como um pouco do exemplo de o que a gente deve seguir, e a gente também ir nesse caminho junto com vocês. muito obrigado a todos e bom fim de semana. Eu, fundamentalmente, acho que saio daqui animado e convicto de que é lutando que a gente vai conseguir vencer isso. Já passou dias, né, e não muito distantes, mas já passamos por momentos bem ruins ao longo desses 14, 15 anos, de altos e baixos, e eu confesso que nos últimos seis meses eu tenho tido mais baixos do que altos. Tem dias que eu acordo de manhã e digo, ó, quer saber, eu vou cuidar da minha vida, vou estudar, vou dar aula, enfim, e vamos esquecer esse troço todo porque perdi a guerra. Mas daí vem sempre alguém, dá uma injeção de ânimo, dá uma injeção e a gente vai e reergue de novo e vamos continuar. E eu saio daqui hoje muito agradecido pelo convite e esperançoso de que a gente consiga resgatar muito daquilo que formou e formatou o Partido dos Trabalhadores, inclusive me formou. Obrigado, desculpe a correria e até uma próxima. Elisandro, obrigado você por ter aceitado o convite, por ter contribuído com o debate, é muito importante pra gente, tá ok? E dizer que eu posso falar em nome daqueles que ajudaram a organizar o encontro, que nós aceitamos sim as críticas, o encontro ele parte um pouco disso, né, de um momento de autocrítica que a gente tem feito, pra gente tentar avançar e retomar essa discussão que ao longo desses anos a gente meio que deixou encostada, então a gente tem que retomar esse objetivo. Então eu te agradeço inclusive pelas provocações, que é isso que a gente tá precisando nesse momento pra poder avançar nisso que a gente não conseguiu avançar, com essa questão da segurança pública no país, tá ok? Muito obrigado. Vamos fazer então a rodada então, quem tiver os crachados pode trazer na mesma lógica, se tiver mais de cinco a gente sorteia, tá ok? Não, não tem razão organizar aqui ainda. Vamos manter a lógica também, priorizando quem ainda não falou nenhuma vez, e depois de mais a gente sorteia, pode ser? O Hugo já falou uma vez, não é isso? Ascane também, Alexandre Cavalcante, não. Carlos Capistano também já falou, Ronaldo. Então só o Alexandre que não, não é isso? Tá, então Alexandre... Não, você falou ontem, Ronaldo. Aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Temos cinco, aqui nós vamos tirar quatro, pode ser? Mas eu vou fazer esse... Bom... É isso, gente? Pode ser isso? Ele falou mais aqui... Ô Carlos, você abre mão, Carlos, dos outros demais? Não? Não tem que sortear, gente, porque o que mais colocou foi mais ele, ele não abre mão, vamos sortear. Vamos lá? Pode ser? Pode, Alexandre e demais a gente vai sorteando aqui e chamando no sorteio. Vou deixar virado aqui. Três minutos, tá? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Alexandre Ferreira, sou diretor da Federação Nacional dos Policiais Federais e sou filiado ao PCdoB. A minha pergunta... Na verdade, primeiro eu vou fazer uma provocação ao governo federal. Eu acho que esses próximos três anos, ele tem que ser definitivo. A gente não sabe o futuro do Brasil, como é que vai ser na próxima eleição. O perigo tá muito grande aí, o perigo bate as portas, a gente vai ter que lutar muito pra tentar conseguir manter um governo progressista. Mas esses três anos a gente tem que fazer essa reforma, porque a gente não sabe o que vem daqui pros próximos anos. Então a minha provocação é essa. Temos que partir pra cima do governo federal e pedir com urgência que saia do governo federal uma proposta de reforma da segurança pública. Porque é de responsabilidade do governo federal a iniciativa. Pronto, a minha pergunta vai especificamente pro colega da Polícia Rodoviária Federal. Eu gostaria que você detalhasse um pouco melhor a carreira policial rodoviária federal, a questão da influência política para os cargos de chefia, e ver se vocês têm alguma proposta para a questão de democratizar essa questão das chefias na Polícia Rodoviária Federal, seja por eleições diretas dentro da própria Polícia Rodoviária Federal, para o cargo de diretor e dos superintendentes regionais. E o próximo... O próximo é o Ascânio, Rodrigues. Nós vamos manter, então, só tem uma a mais, fala o que pergunta o seis, tá, gente? Rapidinho, vamos manter o tempo, a gente não tem problema. Bom, era uma pergunta que eu ia fazer pro Alessandro, que saiu, mas eu acho que serve pra gente, né? Eu acho que... Eu sou policial e tenho legitimidade pra falar, né? Eu acho que ele fez um pouco de discurso de vítima, né? De vítima. Eu compartilho com ele das angústias, porque o plano de segurança que a gente votou em 2002 contemplava tudo isso, todas essas reformas que não foram feitas, né? Desmilitarização, ciclo completo, carreira única, principalmente. Mas isso não foi feito por... Não foi feito não somente por culpa do PT ou do governo. Tem as lutas dos lobbies, dos delegados e dos coronéis, que todo mundo sabe, né? E claro que o governo tem uma responsabilidade nisso, porque não tratou isso como prioridade. Ponto. Eu compartilho essa angústia dele. Agora, no aspecto de relacionamento de policiais com os direitos humanos, o fato da gente receber nas academias uma formação arcaica, antiga, antiquada, e que prepara o policial pra matar na rua, né? Do norte a sul do Brasil é isso ainda, né? Não exime a gente e cada trabalhador de segurança pública de assumir as suas responsabilidades na rua. de assumir, não é o fato, ah, a gente recebe essa formação, essa formação pra matar, então a gente só vai reproduzir isso, como se o homem fosse apenas um robô e não é, né? Se a gente fala sobre ética, o ser humano é um ser de decisão e que ele pode decidir, não atirar e não executar as cinco pessoas dentro de um carro, né? Então, eu acho que a gente não pode se eximir de maneira nenhuma e a gente tem que discutir com a nossa base a questão de respeito à dignidade das pessoas, do cidadão, né? Isso é uma dificuldade muito grande. Então, e eu ia pedir pra ele também falar, essa questão que ele tanto reclamou da desmilitarização, eu não vejo os policiais militares falarem sobre a questão da desmilitarização. Oi? Não falam. Eles não falam. Eles não falam. Então, esse discurso tem que ser assumido por eles, principalmente. Né? Conclui na frente. Ok. Ok. Ok.